DJ Boy DJ Boy Passa a visão DJ Boy Bebe oial do PR e ir pra ver onde vai sua brisa Se for pro fight de prazer chama amiga Letícia Que é cavalona do peitão e a famosa na net Mas curtir sem tapar ladrão amo o bode do set Que o pique esrola na marola do pique vai dólar Se for pra falar de amor bebê não namora Já sei se eu vulgo isso a conta ainda é do Bradesco Pra me vir de quarto no quarto sucando no grilo E cê tá vendo aquela mina que faz vídeo o dia inteiro Que alegra o seu tiktok que usa o batom vermelho Sobe o burro de treco parceiro Desce e sobe na pica no pelo Tomando tudo que o Zé que oferece Bafurando tudo que ela tem direito Vai capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós chovindo boy Sem dó do azar eu amo bem longe de nós Fudendo o gostoso aloeira embaixo do lençóis Capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós chovindo boy Sem dó do azar eu amo bem longe de nós Fudendo o gostoso aloeira embaixo dos lençóis Chegando o velho ditado vivendo e aprendendo Botando nas cabalana gostando pra ser feliz Tudo que eu sempre quis A versatilidade e a best do maloqueiro Dá pra ver o Zé Blatt que é o homem do dinheiro Oi, é Vou de misura e a júria te vai no rosto Olha o pobre louco hoje tá no giro louco Falta na moeda, já passou sufoco E na fernão A meia hotel de chavo no peito Bem mais respeito nós saio do gueto Lutando e vencendo todos os preconceitos Vou tapar na cara da mídia que tentou nos ofuscar É fã de todo lado querendo se aproximar Se ela engravidar sabe que vai se aposentar E se quiser me ver por lá pode tentar me ligar Revoada tá gostosa e não tem hora pra acabar Fui 100% de pé contra 1% de chance Pra nós favelada acostumada Água e suco o tanque Estourar champanhe Fogar quase madame Antes era sonho Mas hoje não é mais como antes Porque no azante Ficadilha elegante Cala criticante Que vê que o mundo é rodagem O Leman virou meca, vermelha sangue, compensa no sangue, isso aqui derramei Na luta constante, no progresso, tô sempre em busca E o que eu quero pra mim, também serve pros trutas Muita Lola, Nike, Missouri, Puma, Whisky, a Barula, quem não tinha nada? A mil levou numa, quando o caminho é difícil, só o foda continua Por isso na cara feita de máquina bruta, os Drak lucraem